Olá, divinas e divinas! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Eu vim aqui hoje rapidinho para estar mostrando para vocês essa novidade, ela dá tudo para beleza, que são as Metals Tattoos, elas vêm nessa embalagem aqui, são tatuagens temporárias, a minha só tem essas porque uma eu acabei de tirar agora, que foi esse leãozinho aqui, que eu vou estar mostrando para vocês agora, como coloca. E a outra foi um, tipo uma folhinha, um tribalzinho que eu usei no ano novo, que eu vou deixar a foto aqui para vocês aqui em cima, tá? E por isso que só tem agora essas três. É super fácil de aplicar, gente, ela vem nessa embalagem aqui, ó, vocês podem estar vendo aqui, ó, as fotos com os modelos, ó, toda a instrução, tanto em inglês como em português, tá? E é muito fácil de usar, gente, ela vem inteira, você só recorta a tatuagem que você quer, vem uma película protetora aqui em cima que você retira, ó, retirei a película, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ela aqui, ó, vamos supor, eu vou posicionar ela na parte que eu quero fazer, deixa eu levantar, abaixar mais a câmera, para vocês verem, ó, vou posicionar ela aqui, ó, deixar bem posicionada, tá? Vou vir com uma esponja ou uma toalhinha molhada, tá? Molhada mesmo, ó, molhadinha mesmo, e vou passar aqui atrás da tatuagem, ó, tá? Agora dá uns 30 segundos, para poder puxar, e aí você vai ver a tatuagem, a metal tattoo, eu achei super legal, super transado, gente, super diferente, eu amo esse tipo de coisinhas diferentes, assim, quem me conhece sabe que eu adoro essas coisas, né? Não é à toa que eu tenho várias tatuagens, tenho, já tive piercing na sobrancelha, já tive piercing no umbigo, agora só tenho esse aqui do nariz que eu furei há pouco tempo, mas eu sempre, quem me conhece sabe que eu sempre gostei dessas coisas diferentes, transadas, assim, sabe? E assim, 30 segundos depois, puxar. Olha, gente, é que a luz não vai deixar vocês verem, olha que show. Muito lindo. Não é, Gabi? Muito lindo, porque tem muita luz aqui, ela não vai deixar vocês verem, ó. Olha que linda, gente. É que lindo, né? Nossa, leão, minha filha adora leão, eu tenho uma filha, a minha filha mais velha, ela ama tudo que tem leão. Show de bola, né? E super facinho de fazer, vocês viram? Fica transada, eu não, né? Se tivesse colocado um pouquinho mais para cima aqui, teria ficado legal. Mas como é só para mostrar para vocês mesmo, para vocês verem como funciona a Metal Tattoo lá na Tudo Pra Beleza, tatuagem temporária da Tudo Pra Beleza, tá? Eu vou deixar o link para vocês aqui no box de informações, tá bom? Vocês acessem lá, nós temos o cupom de desconto lá na loja Tudo Pra Beleza, .com.br, que é o canal Katia, tá? Você coloca lá no final. Quando você for finalizar a compra, você coloca lá no lugar do cupom de desconto, canal Katia, que você vai ter um descontinho bem legal para vocês. Eu amei, gente. Adorei, 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 adorei. E dura bastante, tá, gente? Aqui eu coloquei no ano novo, ela durou três dias. No quarto dia, como estava muito calor, muito calor mesmo, e aquela história, vários banhos por dia, já acabou, no quarto dia ela começou a despelar por fora, né? Ela começou a sair por fora, assim, né? Mas a duração dela, assim, se você não suar muito, se você não se molhar muito, praia, piscina, essas coisas, a duração dela vai de quatro a oito dias. Dura bastante, gente. Então, assim, eu amei, adorei, né? TudoPraBeleza.com.br, corre lá e adquira já a sua, tá bom? Se gostaram do vídeo, já sabe, clica em gostei, dá um joinha, dá um like, me ajuda na divulgação do vídeo. Compartilha este vídeo na sua rede social. Se não é inscrito no canal, lógico, aproveita aí, se inscreve e ativa as notificações no sininho, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.